Fala meus filhos, tudo certo por aí? Jota mais por aqui. Galera, hoje nós vamos filmar o caminho top aí, ó. Jacarezão roxo. Aí, ó. Especial pro Pepe, hein? Aí, ó. Que bacana, galera. E aí, ó. Esse é exclusivo do Pepe, né, amor? Esse é exclusivo pro Pepe, lá do Bela Vista. Aí, ó. Será que tem gerpule, galera? Ou é radiador isso? Acho que eu sou radiador, não tenho gerpule. Bem originalzão aí, o caminhão. Brasão era de Bela Vista. Bela Vista. É. Que bacana. Aí, ó. Escarlota. Boliviana. Tá até caindo na Carlota aqui, ó. Aí, ó. Bem bonita. Bem bonita, hein? Será que tá trancado, né? Certeza. Certeza. Mas vamos rodear por ele ali? Vem aí, ó. Que bacana. Aí, galera. Que bacana, né? Ó, amor. Brumadinho. Essas rodas de alumínio. Olha o tempo dele, que coisa mais linda. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, moço da Altanha. Caso por aí, caso por aí. Aqui no brasão, caminhões. Aí, ó. Bichinho, bichinho. Lindo, 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 né? É verdade. Aí, galera. Estamos aqui no brasão, caminhões. Os dois caminhões aí, ó. E aqui. Aqui é o lugar, né? Aqui é o lugar. Só vem pra cá. Bastante promoção aí, galera. Olha que caminhão lindo. Eee, pezão aí, ó. Painel diferenciado, galera. Aí, ó. Tapetinho da Scania, né? Olha, tem teto solar aí, ó. Aí, pezão aí, ó. Põe um teto solar. Não dá por causa do interclima, né? Tem que pôr um ar-condicionado. Se colocar teto solar. Bem, se a cabine dele é mais assim, não é estendida, né? Mas, bem lindo o caminhão. Aí, vamos tirar a Scania. E o modelinho. Vou fechar aqui. Vou puxar por causa da bandeira aqui, ó. Aí, ó. Aí, galera. Que bacana, né? Olha o escapamentão aqui, ó. Tem uma tampa aqui, ó. Acho que quando liga, ele ergue, né? Olha lá. O escapamento vai aqui e sai lá, ó. Tá vendo? Aí, lá divide por coisa. Aí, os canos de ar ali. Escapamento bem bonito. Os tanques, ó. Bem bacana. Né? Aí, ó. Que caminhão lindo, né? Que caminhão lindo, galera. São Scania jacaré. Aí, ó. Fala pro pai lá, ó. E aí, pai. Tem que deixar o caminhão dele assim, ó. Né? Esse aqui é feito, galera. Acho que é. Vamos dobrar a chapa, né? Tem que andar com o pneu novo. Se estourar um negócio aqui, amassar. Trocadinho também. Tá bom, prêmio. Trocadinho. Né? Chassis branco, galera. Bem diferente. Chama atenção. Razão caminhão. Aí, ó. Roda de alumínio. Aquele modelinho. Já sem câmera, né? Já não é original. Mas ficou muito lindo. Roda de alumínio. Bolsa de ar aí, ó. E caminhão lindo, né? Acho que é bem bacana. Aí, ó. Aqui da roda. Olha. Mandou cromar aqui o... O cancho da... O espi. Colocou tampinha. Bem bacana. Ó. Carro de bateria. Ar. Filtro pra fora. Que caminhão lindo, né, galera? Bem bacana. Ó. Cozinona de teto ali. Aquele modelinho. Né? Bem bacana. Caminhão muito lindo. Aí, ó. Que bacana. Ó o do vorvo aqui também, ó. Vorvo. Robocop. FFH. Vermelho, ó. Bonito também, hein, galera? Baixar um pouquinho a frente. Aquele modelinho, né? Aí, galera. Que caminhão lindo, né? Muito, 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 muito lindo. Simbra que dá. Nesse caminhão, né? Que bacana. Que caminhão lindo. Muito lindo. Bem diferente esse caminhão, né? Bem. Muito lindo. É um caminhão bem diferente, né? Pra cá, vem ver o motorzão da criança. Ah, o coração aí, ó. Pai do céu. Olha aqui. Tamanho da turbina? Ah, pai do céu. Aí tem pressão, hein? Aí tem pressão com força. Aí tem pressão. Quem não gosta, pula fora do avião. Ah, é? Ó. Fazer pressão na roça também, viu? É, né? Aí, o canal chama pressão na roça. Ah, é? É. Ó, ó, ó. Ó, ó. Ó, bonita. Aí, ó. Fio de iz. Modelinho. Fechar, fechar. Pode fechar aqui? Porque é meio perigoso morder a gente, né? Não, isso aqui é o seguinte. Jacaré é perigoso. Jacaré é perigoso. Tem que tomar cuidado, hein? Aí, ó. Que onda é essa, meu irmão? Ó. Aí, ó. Mas não tem perigo. Mas lá voa, lá não tem problema. Já tá tudo certo. Aí, ó. Lindo demais. Brasão, caminhão. Isso aí. Precisou de caminhão, né? Precisou de caminhão. Precisou de implementos. É só procurar nós na Brasão Caminhões. Mas hoje estamos com quatro lojas para melhor atender todos vocês, tá? Uma aqui em Londrina. Uma Tiradentes. Cambé. Uma Barra da Garça. Mato Grosso. E a maior loja do Brasil tá vindo aí, tá? Vai ser em Marialva. Maqui dois meses. A maior loja de caminhões do Brasil. O Brasão tá trazendo pra nós. Já, já vai tá pronto pra vocês. Olha, top demais aí, galera. É isso aí. Mas dado o recado. Que bacana. Tem Instagram? Instagram. Brasão Caminhões. Brasão Caminhões. Só procurar. Tem Facebook também. Brasão Caminhões. Tem site. Melhor atendimento aí da região. Qualidade, variedade. Novos, usados. Só pra vocês aí. Que bacana. Venham pra cá. Isso aí. Obrigadão. E lindo caminhão, galera. Só alegria. Isso aí. Só alegria. É isso aí, galera. Aqui vamos. Bastante caminhão bacana aí. Gostou de caminhão. Aí, ó. Brasão Caminhões. Aí, ó. Tudo da roda de ilumina, hein, galera? Mais bonito que o outro, hein? Mais bonito que o outro. Esse aqui é o Mercedes. Não. O Mercedes é do lado ali. Esse aqui é o FH. Né? Mercedão aí, ó. Olha o tamanho do símbolo da Mercedes. Brasão do caminhão. Aí, ó. Que caminhão lindo, né? Esse caminhão novo, galera. Proibido carona. Você viu as caçambas do Nardo? Não. Ah, é. Tem as LS. Vamos lá. Filma. Olha lá, galera. As caçambas erguidas ali, ó. Os implementos, igual o menino falou. 26, 46. Cânia. Aí a caçamba aí, ó. Zareiro. Zareiro curte, galera. Aí, ó. Que bacana. Brasil. Que bacana, né? Aí, ó. Tanque de diesel aqui. O tanque do diesel. Mandar pro Mato Grosso. Tem demora até posto. Já tem. Aí a roda tudo de alumínio, galera. Comprar um caminhãozinho aqui é um sonho, né? Tudo na roda de alumínio. Bem bacana. Então é isso aí, galera. Quem gostou do vídeo, inscreve no canal. Deixe seu like. Foi um vídeo aí da feira dos caminhões. Né? As colheitadeiras monstras aqui também, ó. Né? Aí é pressão na roça, hein? E as Toyotonas. É isso aí. É nóis. Falou. Ah, amigasão! Ah, amigasão! Legenda por Sônia Ruberti